O que é o filho de Deus? Sou filho de Deus. Há oito anos, quando estava no céu, o Pai Celestial pediu para escolher dois anjos que cuidariam de mim nessa terra. Minha mãe descobriu que estava grávida em dezembro. Eles contaram para toda a família no Natal. Eu sou o primeiro menino em cinco gerações. A família inteira estava esperando a minha chegada. Nasci no dia 8 de agosto. A minha irmã Catarina tinha quatro anos quando eu nasci. E foi ela que escolheu o meu nome. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Amém. Com um ano aprendi a andar. Com dois anos aprendi a andar de bicicleta. Mãe, eu te amo. Ai, também te amo, filhinho. Onde você vai? Mãe. Passear? Com o vovô. Com o vovô? É. Com três anos decidi tudo o que eu queria ser quando crescer. Micinário, bispo, engenheiro, marido, capitão América, Hulk e homem de ferro, sol, né? Quando eu tinha dois anos, o Pai Celestial me deu de presente a minha segunda irmã, a Mariana. Gosto de proteger a minha irmã Catarina e Mariana e gosto muito de estar perto delas. Elas são minhas melhores amigas. O Pai Celestial me deu de presente a minha irmã. Gosto de andar de kart e gosto de seguir o exemplo do meu pai. E quando eu crescer, eu quero ser um piloto que nem ele. Gosto de como minha mãe cuida de mim. Ela sempre me ajuda. O vovô Edgar sempre brinca comigo. Gosto muito de brincar com ele e das nossas lutinhas. Eu sempre ganho. Amo dormir na casa do vovô Edgar e da vovó Márcia. Gosto muito de brincar com eles. Meu vovô Pedro já morreu, tenho saudades dele. A vovó Hordália é nossa vovó costureira. Ela sempre arruma nossas coisas. A minha tia Camila sempre faz meus doces favoritos. Eu também tenho o tio Alex que sempre brinca comigo. Eu tenho as minhas primas Gabi, Giovana e Júlia. E tenho o meu primo Luíde. E chegou o Luca para ser meu companheiro de futebol. Tem também o meu tio Ítola, a tia Carol, a Rafa e o meu primo Fernando, meu companheiro de jogos. Quero viver com a minha família para sempre. Por isso vou dar o meu primeiro passo, que é o batismo. Comecei a me preparar para o batismo. Eu queria muito que esse dia chegasse. Aprendi a ler e comecei a ler todas as manhãs as escrituras. E já que minha irmã Mariana não sabe ler, eu leio para ela. Quero ser um dia um missionário para ajudar mais pessoas. Obrigado a todos os meus amigos que estão do meu lado. Eu sei que as famílias poderão ser eternas. E aí É gló-ri-os 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 As você se sentir A senhora Transcrição e Legendas por Query